Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada, a formação Tera. E nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca do nosso programa de treinamento em radiestesia, o PTR. Se você gostar desse vídeo e não for inscrito nesse canal, aproveite e se inscreva no nosso canal para nos ajudar a compartilhar cada vez mais, a propagar cada vez mais uma radiestesia técnica e bastante sofisticada. Então pessoal, o que acontece? Na nossa lista de e-mail, ou quando eu faço vídeos sobre a nossa escola, falo um pouco de cursos de radiestesia, muita gente acaba me perguntando o que exatamente é o PTR. Então resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouco sobre o PTR. Veja, de vários anos para cá, acabou meio que vingando no nosso meio uma ideia bastante equivocada, já falo logo de cara, que é, se você comprar um pêndulo, você fizer um treinamento muito básico, se você decorar bem quais são os movimentos do pêndulo, qual que é o sim, se você decorar qual que é o não, e fazer lá 15, 20 minutos de práticas, dali para frente, bastaria você perguntar alguma coisa para o pêndulo e ele responderia magicamente e tudo acontece. Repito, é uma visão equivocada, e não só isso, é uma visão equivocada que faz com que todos os anos a radiestesia perca muita gente, porque muitas pessoas começam com essa ilusão e acabam se desanimando com o passar do tempo quando os resultados não são bons. Então, dentro da Escola Internacional de Radiestesia, nós desenvolvemos um programa exclusivo de treinamento, que é um programa que a pessoa passa em nossos cursos para auxiliá-la a entender melhor o fenômeno da radiestesia, mas não só isso, mas sim fazer com que os instrumentos se tornem parte delas mesmas. Como eu costumo dizer, o objetivo final do programa de treinamento em radiestesia é fazer com que o instrumento de radiestesia seja uma extensão natural do seu corpo, e que o processo de radiestesia ocorra de forma fluida e natural. Para isso, nós temos exatamente esse programa de treinamento, que ele é um programa sequencial, ele vai avançando por fases, ele acompanha o desenvolvimento da pessoa, e dentro desse programa nós temos diversos gêneros de exercícios, mas vejam, exercitar em radiestesia é diferente da prática aleatória. Existe também um equívoco muito grande nisso. Como eu costumo dizer, ir em uma academia e ficar levantando peso aleatoriamente não é treinamento, tá bom? Então, em radiestesia idem. Então, dentro desse programa de treinamento, você tem diversos exercícios, e eles têm objetivos específicos. Alguns, eles estão ali para auxiliá-lo a desenvolver a sensibilidade frente a determinados estímulos, outros para auxiliá-lo nos seus atendimentos, outros exercícios também, não são só exercícios com instrumentos, nós temos também os exercícios mentais, porque o programa de treinamento em radiestesia, ele é um treinamento tanto externo, no caso com instrumentos, certo? Então, nós temos toda essa parte externa, com o pêndulo do Al-Rod, de Aura Mitter, quanto interno. Então, nós temos treinamentos para a sua mente, para torná-lo um radiestesista, mais impermeável aos estímulos externos, para torná-lo um radiestesista, mais concentrado durante o seu trabalho. Tudo isso é parte desse programa. Porque o PTR, ele foi desenvolvido, e faz anos que eu estou desenvolvendo o PTR, para formar o radiestesista como um todo, tá bom? Então, esse é o grande objetivo do programa de treinamento em radiestesia, que, como eu disse, é um programa de treinamento exclusivo. São, meu, dezenas de exercícios, táticas, muitos hacks mentais de como que você lida em determinadas situações, e tudo isso vai fazendo com que a pessoa exteriorize cada vez mais a sensibilidade que está lá dentro. Um outro aspecto desse treinamento é que, durante essas etapas também do PTR, você vai aprender também as principais formas de medição em radiestesia, as medições que nós utilizamos dentro da Escola Internacional de Radiestesia, os parâmetros. Ali você começa a entender que biômetro, por exemplo, não é só aquela história de acima de 6.500 bom, abaixo ruim. Existem interpretações para as medições, e você vai começar a entender também essas interpretações. você vai ter as técnicas para fazer as medições da forma mais ideal possível, atingindo os objetivos propostos, quais são os cuidados que você tem que ter. Então, esses são alguns aspectos do programa de treinamento em radiestesia, que, mais uma vez eu digo, é uma coisa exclusiva da Escola Internacional de Radiestesia. Tá bom? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se interessou no PTR, quer entender o PTR, quer vivenciar o PTR, então, conheça a formação Tera de Radiestesia. Eu vou deixar o link na descrição, ou em algum local aqui. Se esse vídeo está em alguma rede social, vai estar em algum local por aqui. Tá bom? Então, forte abraço do Sérgio Nogueira, e até o próximo vídeo.